Bom dia, boa tarde, boa noite, meu! Pô, minha forma! E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Por que com a gente aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus? E um cotô, um cotô aqui em terras espanholas, aqui na autostrada A66, que é a próxima semana aqui da cidade de Sevilha. Obrigado, Matilde! Obrigado, Matilde! Estamos aqui a caminho do tal do... Como é que chama? Gibraltar! Do Gibraltar! Estamos aí a 218 quilômetros, né? Do Gibraltar! Eu acho que não vai descarregar hoje, eu acho que não descarrega hoje, porque eu vou chegar a volta de duas horas da tarde deles. Então, eu acho que não vai descarregar hoje. Portanto, eu vou ver o seguinte, vou virar vocês pra frente, nós já vamos passar ali em Sevilha, ali, ver se dá pra gente mostrar alguma coisa em Sevilha, positivo e operante. Não tá aí, tal. Positivo e operante, então, meu porra, minha pova, estamos aqui na região de Sevilha, o sol tá sapecando aqui, mesmo de chapa, 12 graus a temperatura local, mas quando pega o sol de frente, que aquece, meu, você tá doido, motorista. Vamos passar por aqui, ó, essa faixa aqui. Sevilha, cidade lindíssima, Sevilha, viu? Não, ó. Pra quem não conhece, quer conhecer, aí a Espanha tem que passar aqui em Sevilha, viu? Você tá doido. Eu, a última vez que eu estive aqui, fiz 45 horas. Tá mais menina que fala, hein? Tá doido? Você está na região de Sevilha. É, obrigado. É, eu passei, fiz 45 horas de descanso, fiz mais 45, né? Eu vim aqui no centro histórico. Uma cidade é de 60 km por hora. Vim no centro histórico e fui ali na Catedral de Sevilha, né? E pensa, cara, uma das construções, né? Edificações mais bonitas que eu já vi na vida. Que lindíssimo! Como é que o camarada aí, aquela catedral começou a ser construída há mais de mil anos atrás, né? E acabou de ser construída há 500 e tal anos atrás. Como é que os caras construíam o negócio daquele? Bonito demais, bonito demais. Mas eu tenho aí, eu tenho aí vídeo aí. Tenho aí vídeo. É... Sevilha e a... Como é que é o nome do vídeo? Acho que é Sevilha. Depois eu coloco pra vocês aí. Mas parece que é Sevilha e a tumba de Cristóvão Colombo. Tá lá a tumba do Cristóvão Colombo, né? E do filho dele. Lindíssimo, cara. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Te vejo com atenção. Mas tamo aqui pela... SE30. Contornando aqui a cidade de Sevilha. E o sol, quando resolve pegar aqui de frente, só Jesus na causa, meu. Tá louco. Vamos passar nessa ponte aqui agora? 300 metros, trecho perigoso. Dirijo com atenção. Que fica alta, eu vou... Vou virar o cabeção pra lá que mostra a cidade. Olha aí. A região portuária. Tem o naviozão ali descarregando os containers. E é um rio aqui, tá? Não é mar, não. É um riozão que passa aqui de baixo. Ainda bem que o trânsito tá devagarinho, devagarote, né? Que aí dá pra mostrar pra vocês, belezinha. Não tá rápido, não dá pra mostrar bem. Ah, ele tá levando azeite de oliva. Distância até o destino 200 quilômetros. Chegada a 1 e 8 da tarde. E é um subidão isso aqui, tá? Tá? E é um subidão. 2 metros por hora. Na cidade de Sevilha Daqui dá pra ver a catedral Ver se dá pra puxar no zoom na hora da edição Olha aí o rio Prepare-se para sair pela direita a 800 metros Grande cidade O limite de velocidade é de 60 km por hora A área de serviço que eu fiquei Acho que tinha que ir direto aqui ainda Cadiz Vamos aqui Cadiz A4 Mátrice à esquerda para E5 Mátrice à esquerda para ir à esquerda É isso aí Cadiz 120 km Pois é, essa parte daqui pra baixo Passando por aqui Eu não conheço não Eu não conheço não Daqui pra baixo Então vai ser novidade para mim Positivo operante A cidade de Sevilha ficou pra trás E vamos ver o que tem pela frente Olha os motoqueiros aí Um motoqueiro e uma motoqueira Também está ali com o cabelo comprido Pronto Pois é, olha ali a placa Circuito de Jerez Jerez de la fronteira Estamos passando aqui na região de Jerez de la fronteira Onde é que tem aí a Comida de Fórmula 1 Espanha aqui Jerez de la fronteira Na cidade aqui de Jerez de la fronteira Pois é Chegou aqui a mensagem do Camisa 10 Camisa 10 falou que é pra eu ir pra uma área de serviço É, a área de serviço está 103 quilômetros daqui E é pra lá que nós vamos então, né Aí amanhã 7 horas da manhã A gente vai lá no despachante E na alfândega Pra poder fazer lá os trâmites legais E Pra ver se descarrega amanhã bem cedo, né Porque eu vou chegar lá 2 horas da tarde Se eu fosse direto pra, né Lá pro Pra Gibraltar Quer dizer, não é mesmo a Gibraltar É na cidade de Línea De La Concepcion De La Línea de La Concepcion Faço ali o despachante Depois eu vou lá na fronteira Entrego os papéis lá na alfândega Aí que eles liberam pra poder entrar lá na Gibraltar E boa Daqui a pouquinho nós estamos chegando ali no parque Como eu ia chegar lá 2 horas da tarde Ia ficar muito Eles não iam descarregar o caminhão hoje Porque só ali no despachante Tá pendendo ali Você perde ali umas 2 horas Depois você perde mais ou menos mais uma horinha ali Lá no No Né, alfândega lá Na doana É, não Não conseguem descarregar hoje Então é isso então Só amanhã Meu povo e minha pova Já estamos aqui na Na cidade de La Línea La Línea Que faz ali a fronteira pra pedra Com No Gibraltar Estamos aí a 5 km 5 km Da área de serviço Onde vamos ali ficar Pernoitar Vamos chegar lá Aqui a hora Matilde A 1 e 3 da tarde Em 350 metros possível Radar móvel na via Limite a 80 km por hora Já tô de 80, Matilde Já cá tô eu De 80 Parque de Bombeiros Quartel dos Bombeiros Prepare-se para deixar a via rápida Daqui a 3 km Pela saída 117 Temperatura aqui, ó 18 graus Ah 18 graus Céu, tá Quase nuvem Bem ralinha, né Bem ralinha Bem ralinha 18 graus Temperatura Altitude Menos 7 metros É mais baixo Que o mar, hein É O consumo aí Do cara preta 31 litros A cada 100 km 314 litros Consumidos E 1.012 km Rodados Desde quando abasteci Vai em Vitória Vai em Vitória Gasteiz Em 300 metros Trecho perigoso Dirija com atenção Dirija com atenção Dirija com atenção Matilde Já estou a ver ali no parque Repsol Acho que passando Acho que passando Batura ali também dava Acho que a via rápida Pela saída 117 Acho que a via adulta Eu acho que estava também Vai, Fih Entra aí Isso É ali naquela Repsol Sai da via rápida Pela saída 117 Logo após Entre na primeira À esquerda O que é que esse carrito Está fazendo Numa alta estrada Vai vendo, hein Uma via rápida Então Ai Olha Ah, Souzé do Audi Ainda bem que eu vou sair Já aqui Você vai sair também aqui, Souzé? Para dar a seta Saiu Nem seta deu, hein Souzé É, Souzé O limite de velocidade É de 40 km por hora Ah, agora ele deu a seta Olha lá Virem na próxima À esquerda Para E15 Sunrock Botei na primeira À esquerda Para E15 Carrita de panela No meio da roça Não é não Vou entrar aqui Na via rápida Você dá dois motores 100 metros Tome a via rápida Entre na via rápida Enche a via rápida Então Vire na próxima À direita Acho que é Que vinheta, né Já estamos nós Então, né Você chegou ao seu destino À sua esquerda É isso, né Cheguei, né Música 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 É isso aí, meu povo Marquinhos Estamos aqui na área de serviço Nós aqui, ó Ó, Marquinhos 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 tá lá É isso aí, meu povo Marquinhos tá lá Não sai jeito nenhum Estamos aqui, então Aqui não é La Línea La Línea é do La de La Aqui é Sunrock Aqui é Sunrock O nome, né Tá gostoso 20 graus Aqui estamos perto Aqui da Com a África, né Só atravessar Uma mediterrânea ali já E amanhã Vamos fazer lá A entrega em Gibraltar Positivo Operante Então, ó Forte abraço Pra todo mundo aí Fiquem todos na parte Deus Se for bebê Não dirija Se for dirigir Não beba E tudo de bom Pra quem acompanha Marcão Pra quem não acompanha Também Fui, ó Que like Com o dedão Pra cima, hein Sua E aí Legenda Adriana Zanotto